O meu tratamento não é só treino. Magda experimenta uma nova massagem. Há uma situação que me despertou completamente logo de início a atenção. Carla Reis faz uma chamada de atenção. Errado, está muito errado. John depara-se com o inesperado. Até já posso sorrir, porque eu sei que é dos últimos sorrisos com esse dente que vocês vão ver. A Pesagem desilude. É isso, Magda. Não vou guardar. Ela aí sabe onde penetrar o suco. Prepara-se para um jantar mistério. Hoje o meu jantar vai arrasar. Tenho metido aí um fã que anda-me a perseguir. E estou mal disposta. E já me estragaram o dia completamente. E não quero falar mais. Acabou. E já me estragaram o dia seguinte. E já me estragaram o dia seguinte. E já me estragaram o dia seguinte.